Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje falaremos sobre o tema da Bienal de Veneza de 2024, que foi anunciado há poucos dias. Falaremos também sobre a batalha que o Brasil venceu e obrigou a França a devolver um acervo muito especial para o nosso país. E também sobre o lançamento de uma série inédita sobre os bastidores dos museus do Rio de Janeiro, além, é claro, das principais exposições do Brasil e de Portugal. Então não sai daí, fica com a gente até o final, já aproveita e deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai adorar esse programa. E aí, Paula, tudo bom? Tudo bem, olá pessoal. Hoje a gente tem umas notícias bem interessantes para variar e posso começar com a primeira notícia? Vai lá. Então tá bom. A primeira notícia é sobre a Bienal de Veneza, que vai acontecer em 2024, de abril a setembro. Mas que dessa vez o curador é um brasileiro, que é o nosso famoso Adriano Pedrosa do MASP. O Adriano Pedrosa sempre foi o diretor artístico do MASP, não sempre, mas ele é o diretor artístico do MASP. Ele é um cara muito talentoso e o tema da Bienal que ele desenvolveu para esse ano chama Foreigners Everywhere, ou Estrangeiros em Todo Lugar. Quando ele se refere a estrangeiro, ele não se refere somente a nações, mas ele se refere a tipos diferentes de pessoas. Ele se refere a comunidades indígenas, ao grupo LGBT+, negros e todos aqueles que fogem ao padrão branco europeu, que normalmente se desenvolvia até hoje nas Bienais. Acho que foi um movimento bem legal e ele foi perguntado se essa Bienal seria uma Bienal política. Afinal de contas, a gente está falando de assuntos sérios. E ele falou que sim, não dá para fugir de ser uma Bienal política, mas que cada um desses artistas, tanto negros, LGBT+, e todos os outros, eles também vão poder trazer para a Bienal obras de arte abstratas, mas através de um outro viés, o viés dos olhos dessas pessoas. Isso vai ser bem interessante, eu acho que essa Bienal tem tudo para ser bem legal. O que você acha, Thaís? Bom, a gente vem falando muito aqui sobre esse novo momento da arte contemporânea brasileira e mundial. Então, eu acho que, além de um assunto político, eu acho que é quase que um assunto humanitário também, que ele está falando dos estrangeiros, das pessoas que saem das suas nações para buscar uma vida melhor em outros lugares. Eu acho que a gente vai esperar boas supesas para essa Bienal. Parabéns, Andrana Pedrosa. Eu acho que até um momento é o seguinte, em algum momento, que eu não sei quando esse momento vai acabar, é importante sim você destacar esses grupos sociais que são excluídos. Há um ponto, que eu não sei quando vai acontecer, que esses grupos sociais deixam de ser excluídos, para você não ter que fazer Bienais específicas para valorizar essas minorias. É um caminho e eu acho que é o caminho certo. Com certeza, eu acho que o tema da diversidade hoje é o tema de todas as nações, eu acho que todo mundo está olhando para esse lado agora, da gente ter uma sociedade mais respeitosa e mais justa para todos aqueles que estão trabalhando e vivendo nela. Então, eu acho que daqui para frente essa evolução vai se tornar o padrão. A diversidade é a que tem que se tornar o padrão. Exatamente. Obviamente, sempre tem os críticos desse tipo de movimento, mas a questão é que a gente tem que parar de olhar, ou fazer as pessoas pararem de olhar com o olhar de zombar desse grupo, ou diminuir esse grupo, e simplesmente lidar com as diferenças e pronto. Ninguém precisa mudar o comportamento pessoal, e sim respeitar o outro grupo. Nada mais do que isso. Eu acho que quando você faz uma Bienal, as artes têm essa vantagem, essa vantagem de mostrar de uma maneira mais branda, nem sempre, as diferenças para que depois elas se tornam mais suaves e mais aceitáveis, não só pelo público que já está aqui, mas o público que está nascendo. Infelizmente, geralmente, quem se incomoda com esse tipo de iniciativa é justamente quem se privilegia do padrão que beneficia a uma minoria, ou alguns grupos. Mas todo mundo vai ter que aliviar um pouco as suas privilégios para que todos possam ganhar. A vida é assim. Um cientista, é uma metáfora, um cientista chamado Niels Bohr, ele falava que a evolução da ciência só acontece quando os cientistas morrem. Por quê? Porque as velhas mentes desaparecem e novas mentes aparecem com outra visão. Vai ter tempo para que tudo isso mude, mas vamos em frente. Pois é. E para quem nos acompanha por aqui, já deve ter visto que alguns episódios atrás falamos sobre um fóssil do Birajara, que era um fóssil de um dinossauro que foi, que o Brasil venceu, uma batalha judicial de 28 anos com a Alemanha para trazer de volta esse fóssil para cá. E agora tivemos uma nova vitória, Paulo, contra a França. Olha só. A França vai ter que devolver peças de rituais indígenas produzidos aqui no Brasil após quase uma década de batalha. As peças vão voltar para o nosso país depois de terem passado 15 anos no Museu de História Natural de Lili. Vamos dizer assim, ilegalmente. O acervo é composto por 611 objetos. Na lista estão peças como troncos de madeira usados pelos Kayamura, Kamayura, do Xingu, e tem também alguns leques, tem flechas, adornos e máscaras sagradas. Mas muitos desses itens são itens raros e únicos. Então vamos lá para a cronologia dos fatos. Tudo começou em 2003, em meio às preparações da comemoração do centenário das relações entre Brasil e França. A princípio, o Museu Francês queria comprar esse acervo do Brasil. Porém, a saída desses objetos para a França não foi liberada pela FUNAI. E a solução, então, foi o Museu do Lili comprar esse acervo, doar ao Museu do Índio, para, então, o Museu do Índio emprestar por 5 anos essas peças para o Museu Francês. Se o Museu de Lili quisesse permanecer com esse acervo exposto por mais 5 anos, ele deveria, então, renovar o contrato. E aí, entre 2004 e 2009, o Museu do Lili fez a exposição, mas não enviou nenhum comunicado para o Museu do Índio, dizendo que queria renovar o contrato e permanecer com as peças por lá. E aí, o Museu do Índio, então, começou a notificar o Museu do Lili e para renovar o contrato ou para devolver esse acervo. Mas, para a surpresa de todas, a resposta do Museu Francês foi, abre aspas, acreditamos que essa coleção agora faz parte do patrimônio da cidade de Lili, fecha aspas. E aí, meu filho, em 2015, o Ministério Público Federal entrou na briga e, de acordo com o procurador do caso, o acervo nem mesmo estava exposto. E o mais triste é que o museu veio com aquela velha história de que os museus europeus sempre falam que o país de origem não tem condições de expor e nem de abrigar e nem de estudar aquele patrimônio que a gente sabe que não é verdade. Em 2017, finalmente, os franceses responderam que estavam à disposição para devolver os objetos, porém, não iriam arcar com as despesas do transporte, outro ponto que já estava no contrato e que eles estavam desrespeitando. Em 2019, então, o Brasil decidiu ceder e arcar com os custos desse transporte, que ficou em um pouco mais de um milhão de reais, como se as instituições brasileiras culturais tivessem esse dinheiro sobrando. Bom, além dessas despesas com o transporte, o Brasil também teve que arcar com vários investimentos necessários para realizar algumas reformas no Museu do Índio, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, para receber esse acervo de forma, então, adequada. Esse espaço estava fechado desde 2016 e deve reabrir, então, para visitação de forma gradual no segundo semestre ainda desse ano e, finalmente, teremos esse acervo, esse patrimônio brasileiro maravilhoso, devidamente exposto para o nosso público. Legal, né? Legal. E o comentário gozado é que nada como uma guerra para fazer com que as coisas se evoluam, porque, se não tivesse essa guerra, não haveria estímulos para reformar o museu, para receber as obras de volta da França. Então, todos ganharam com isso, o que é ótimo, né? Que bom que deu tudo certo, mas que dá uma vontade de torcer um pescocinho quando a gente ouve uma frase dessa, né? Mas tudo bem. Ainda bem que existe a diplomacia e deu tudo certo. Bom, e falando em museus do Rio de Janeiro, teremos uma série inédita por aí? Como é que é essa história, Paulo? Olha, muito legal. Realmente vai ter uma série que vai ser passada no YouTube a partir do dia 10 de julho sobre os bastidores dos museus no Rio de Janeiro. E eu te digo uma coisa, é uma curiosidade interessante. Bom, só para comentar, eu fiz há um tempo atrás uma série de vídeos sobre os bastidores da Pinacoteca. E aí eu pude entrar dentro da reserva técnica, eu gravei toda a reserva técnica. É muito interessante. Vale muito a pena ver um documentário desse. A questão é que todos esses vídeos que eu fiz foram perdidos pela estagiária, coitada. Ela ficou tão sem jeito que ela pediu demissão depois. Ela apagou sem querer todos. E esses vídeos nunca foram para o ar. Menos dois. Dois deles estão no nosso acervo aqui do Artalks. Mas, enfim, tudo isso para dizer que são cinco episódios. Vai estar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Museu de Arte do Rio de Janeiro, o Museu de Belas Artes, e a Casa Museu Eva Klabin. Ah, e o Museu da República. Eu olhei o teaser, inclusive vou passar ele aqui agora. As filmagens foram muito bem feitas. Eu acho que esse tipo de documentário ajuda muito a gente começar a dar valor para a história do nosso país. E com isso, também traz a vontade de conhecer pessoalmente esses museus. Muito legal essa iniciativa. Espero que tenha muito mais pela frente. Pois é, eu fiquei super curiosa. O teaser é realmente muito bem feito. Recomendo que vocês visitem o canal da série Bastidores da Memória aqui no YouTube. E, poxa, quem acompanha a gente aqui adora ver arte aqui pelo YouTube, assistir os vídeos sobre isso. Então, mesmo que você não possa realmente visitar esses museus, só da gente conseguir ter acesso a esses bastidores, as histórias, pelo que entendi, vai ser tudo contado por especialistas. Então, eu fiquei curiosa. E também fiquei curiosa para saber quais serão as outras cidades que vão vir para as próximas temporadas. Talvez a gente tenha a Pinacoteca aí também, né? Espero que sim. Espero que alguém faça um belo de um vídeo da Pinacoteca e não apague o HD. Muito bem. Vamos para Portugal? Vamos para Portugal. Oi, Maria. Tudo bem? Quais são as novidades em Portugal? Oi, Paulo. Tudo bem? Essa semana nós temos duas exposições muito legais que eu indico para vocês. A primeira é na Culture Jazz do Porto, que é um prédio lindo de arte de cor, é maravilhoso, e está tendo uma exposição com a curadoria da Ana Anacleto, que reúne várias obras de diversos artistas em uma exposição que se chama Slow Stop, Think, Move. Na verdade, a segunda parte dessa exposição, a primeira parte aconteceu no primeiro trimestre desse ano. E agora ela vai seguir com a segunda parte do Porto. Legal. E qual a segunda? A segunda exposição é em Lisboa, com uma exposição da Hilda David, que, na verdade, é a primeira exposição, depois de muito tempo, da artista portuguesa. Ela vai expor na Sociedade de Belas Artes de Lisboa, com uma exposição que se chama Metamorfoses, Metamorfoses, Os Rios Transbordam e Desabam. São uma série de pinturas, mosaicos maravilhosos da artista, que eu acho que vale a pena conhecer. Legal, Maria. Muito obrigado. Então, até a semana que vem. Obrigada, Paula. O Instituto Inhotim inaugura, a partir do dia 15 de julho, a sua vigésima galeria permanente, dedicada a Yayoi Kusama, uma das mais renomadas e emblemáticas artistas da atualidade. A galeria Yayoi Kusama vai abrigar duas das suas obras que são pertencentes à coleção do Instituto Inhotim. A inauguração da galeria acontece, então, no dia 15 de julho de 2023 e nós já estamos te avisando aqui com antecedência para que você possa planejar a sua viagem até Brumadinho, onde fica o museu. Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os brasileiros. Criada em parceria com o Instituto Moreira Salles, continua sua itinerância no Mar, Museu de Arte, no Rio de Janeiro. A mostra conta com 400 itens e vai destacar a grandeza da escritora mineira, uma mulher negra, símbolo de resistência e de luta política e cultural nesse país. O Instituto Tomiotaki inaugura a exposição Valmor Correia, um artista que desde cedo se interessou em ilustrar seus cadernos de ciências e biologia e produziu um estudo aprofundado sobre a flora e a fauna amazônica. A mostra, que traz cerca de 30 obras concebidas de 2000 até hoje, fica aberta para visitação até o dia 20 de agosto de 2023. O artista venezuelano Yanomani, cujo nome eu não sei falar aqui, terá sua mostra Tudo Isso Somos Nós, em uma exposição no MASP. O artista vive em uma comunidade Yanomani no estado venezuelano do Amazonas, que faz a divisa entre os estados brasileiros de Roraima e Amazonas. A mostra fica em exposição do dia 30 de junho ao dia 24 de setembro. O nome do artista é Xeroanawi Hakihui, eu acho que é assim que fala. O cineasta, artista visual e pesquisador de novas mídias Lucas Bambosi exibe a mostra Solastalgia no MAC USP. O conceito de Solastalgia representa o estresse mental e existencial causado pelas mudanças climáticas, não só pelas suas consequências naturais, mas também por modelos de extrativismo danoso. A exposição fica aberta para visitação entre o dia 1º de julho e o dia 1º de outubro. É isso então, Paulo? Ficamos por aqui? É isso aí. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. Não deixe de deixar aqui o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Todas as notícias e exposições que a gente trouxe e que hoje estão disponíveis lá no ArtRef, como sempre. Não deixe de acompanhar o nosso site. Aproveita e também se inscreve lá para receber uma newsletter. É só uma vez por semana, mas vai estar cheio de informação interessante para você. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.